Agora sai tudo o que eu desejei Não tenho mais o beijo que eu sempre sonhei Agora vem você falando que não quer mais me ver Tá me falando que o nosso amor foi uma farsa Não te entendo, tá parecendo uma piada Um dia estava tudo bem, no outro dia já não quer mais nada Vou tentar prosseguir, tá difícil de entender Será que você tá com outra pessoa e não quer me dizer O que vou fazer Vou tomar todas por aí Convidar os amigos pra beber Tudo que um dia eu fiz pra mim Acabei de perder Vou tomar todas por aí Convidar os amigos pra beber Tudo que um dia eu fiz pra mim Acabei de perder Acabei de perder Acabei de perder Agora sai tudo o que eu desejei Não tenho mais o beijo que eu sempre sonhei Agora vem você falando que não quer mais me ver Tá me falando que o nosso amor foi uma farsa Não te entendo, tá parecendo uma piada Um dia estava tudo bem, no outro dia já não quer mais nada Vou tentar prosseguir, tá difícil de entender Será que você tá com outra pessoa e não quer me dizer O que vou fazer Vou tomar todas por aí Convidar os amigos pra beber Tudo que um dia eu fiz pra mim Acabei de perder Acabei de perder Acabei de perder Acabei de perder Acabei de perder